E bandidos atiram em tentativa de assalto contra empresário em avenida aqui em São Sebastião do Paraíso. Acompanhe. A Líder TV teve acesso às imagens exclusivas de uma câmera de segurança que registraram o momento em que a vítima é fechada por uma ultramoto na avenida Oliveira Resende. Segundo a polícia, o autor teria efetuado dois disparos de arma de fogo em direção à vítima ao anunciar o assalto. Na data de ontem, compareceu aqui à sede do 43º Batalhão um homem de 37 anos para registrar um roubo tentado. Ele relatou para a polícia militar que ele trafegava na avenida Oliveira Resende, próximo à associação comercial, numa motocicleta Honda XRE, quando um outro motociclista que estava conduzindo uma CG 160 de cor vermelha, que inclusive não tinha nenhuma identificação, parou em sua frente, sacou de um revólver e anunciou o assalto. A vítima então se assustou, acelerou sua motocicleta e conseguiu evadir. A vítima alegou que esse assaltante fez dois disparos de arma de fogo em sua direção, contudo não veio atingir a vítima. Durante o trajeto da vítima, ele se deparou com uma viatura da polícia militar, repassou o fato, foi orientada a vir aqui no batalhão para fazer o registro, enquanto as guarnições faziam levantamentos acerca da autoria do crime. No local foi possível levantar algumas filmagens que capturaram a ação criminosa, contudo até o momento não foi identificado o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Os disparos não atingiram ninguém. Em plena luz do dia, na Avenida Oliveira Rezende, uma das mais movimentadas aqui em São Sebastião do Paraíso, o indivíduo desse tenta fazer um assalto ainda com mão armada e ainda atira contra esse empresário. É brincadeira. Em plena luz do dia, em uma das avenidas mais movimentadas aqui, hoje em dia tem que ficar esperto. Se você está andando na rua, seja lá com qualquer tipo de situação, fique atento a todo mundo que chegue perto de você. Principalmente, nesse caso era o empresário, a gente sabe que tem muitos empresários, microempresários, que carregam valores, né? Retiram dinheiro do banco, levam para o seu estabelecimento. Tome muito cuidado porque você pode estar sendo vigiado, pode sofrer um assalto ainda, inclusive com um agravante. Nesse caso aí, esse indivíduo estava armado e chegou a atirar contra esse empresário. Brincadeira, né? Olha, e quem tiver informação sobre esse indivíduo, avisa o 190, a polícia militar, que já está no encalço dele, né? Quem sabe logo, logo ele possa ser apreendido. E um caminhão de lixo bateu em um poste e deixou metade de Nova Resende sem energia. Olha só.